Alô, Alô Nação Concurseira, aqui com vocês, Professor Brando, nós estamos começando hoje um pouquinho mais cedo, mas daqui a pouco nós vamos estar integrando a turma da UFA, só para fazer inicialmente um bate-bola com vocês, principalmente para quem vai fazer o concurso aí da Jijoca de Jericoacoara, o nosso parque, nos parques... um dos parques ambientais mais bonitos do Brasil, e agora com a taxa de permanência ambiental também proporcional, além de ter ali um aeroporto internacional. Eu sou o Professor Brando, e aí ministro aulas desde 2021 no IB Concurso, o IB Concurso está há mais ou menos 10 anos, vai fazer 10 anos agora, que está no mercado de maneira presencial, e nós temos aí um know-how, por assim dizer, nas bancas que se referem ao concurso público no interior do estado do Ceará. Acho que nós somos... eu acho, não tenho certeza, nós somos um curso presencial e online que abrange uma grande gama dos municípios do estado do Ceará, especialmente quando se trata da banca UPA. A UPA tem algumas particularidades, ela tem algumas singularidades que são características, ao ponto de montar uma questão em que a resposta correta é que não há respostas corretas. Vocês que estão aqui presentes hoje, Thaís, Márcia, Sueli, todo mundo vai fazer aí para para Jijoca de Jericoapara, é para nível médio, nível superior, é para professor, qual é a pegada? Se nós já conhecemos UPA, é de longa data. Márcia, tu vai fazer para quê? Professora? Eu pretendo, professor, mas ainda estou vendo aqui direitinho, porque tem a opção de Horizonte aqui, pendurei Tama, mas assim, vamos ver, né? Horizonte já saiu o resultado, como é que você foi? Mais ou menos, eu fui melhor em Calcaia. Ah, Calcaia foi a prova de título hoje, né? É, vamos aguardar aí, né? Hoje e amanhã, né? Aliás, 3, 3 e 7. Isso, professor. Eu estou aqui na live, assim, para ver como que é a banca, assim, eu não conheço, eu sou mais para Consupan, entendeu? Eu prefiro a, eu particularmente prefiro a UPA. Apesar da UPA ter umas coisas estranhas, mas a UPA, ela tem uma, ela absorve melhor os nossos recursos, né? A Consupan, ela tem uma resistência desgraçada quando se fala de interponição de recursos, né? É só você ver, Márcia, no caso de Horizonte, por exemplo, questões em que o gabarito estava errado e aí houve ainda a permanência do gabarito errado, tranquilo? O chefe me mandou aqui um palco. Pronto, né? Calcaia só, a Calcaia só adiou as datas, né? Houve um atraso aí e tal, mas é também uma banca que está sendo cotada para realizar o desculpão. O chefe falou, possivelmente, que Maracanau ou Pindoretama, tá? Entra aí, se é Fred Consupan ou até mesmo a famigerada Idecan. Tranquilo? Vou mostrar aqui o nosso PowerPoint da aula de hoje, né? Nosso PowerPointzinho que o chefe preparou aqui. Pronto, está todo mundo vendo. Ó, só um zoom do que é que nós já fizemos essa semana, né? Com a ênfase aqui, ó, em Jericoacoara, né? Vamos lá, dar uma ênfase aqui. E o que nós já fizemos, de fato, por esses dias. Esses dias na frigorra de linguagem. Essa semana, essa semana, literalmente, nós tivemos três primeiros lugares em Barro. O que é que todos esses concursos têm em comum? Aqui foi UPA. Aqui foi UPA. Granja foi UPA. Iguatú foi UPA. A Copiara, tudo UPA. Eu digo com certeza porque eu participei do processo de todas essas bancas. Menos o CRAP, porque o CRAP não tinha o meu conteúdo, né? Aqui é o nosso conteúdo geral. Certinho, ó. Não se preocupe com isso. Conteúdo geral. Se você pegar qualquer um desses municípios que nós mostramos agora, a única coisa que vai mudar é isso aqui, ó. No nosso caso, o edital aberto, em cima, é o de Gijoca de Jericoacoara. Mas o conteúdo programático é exatamente o mesmo. Tanto é, ó, se você der uma olhadinha, nós só copiamos e colamos o edital, o conteúdo programático de Altaneira, que também foi UPA. Já teve Altaneira, prova nível médio. E agora vai acontecer a prova de nível superior. E Tapajé também está para acontecer esses dias. E uma zona de conforto comum à UPA. questões políticas, cobra demais, especialmente o governo Lula. Questões econômicas, demais, blocos econômicos, reuniões ambientais, reuniões econômicas G7, G20. Questões ambientais. Na última prova de Altaneira, muito recente, acho que tem uma semana, duas semanas, não foi cobrada as questões ambientais de forma direta, nem para, pelo menos não, de nível médio. Houve uma citação lá de nível fundamental. Aí cobra. Mundo, Brasil, Ceará, cobra com muita frequência. E, claro, no nosso caso, o município de Gijoca de Jericoacoara, que é um município muito, 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 muito recente. Esse município não tem ainda 50 anos de existência. De fato, a ocupação histórica, lá nos meados do século XVII, século XVIII, mas só depois é que a denominação de Joca de Jericoacoara, ou o buraco das tartarugas, é uma das interpretações para Jericoacoara, foi realmente estabelecida. E aqui, os nossos aprovados ou aprovadas dessa semana. Aqui, Barro, deve ter umas três semanas essa prova, mais ou menos. E aí nós tivemos aqui, primeiro lugar. Brando, tem alguma diferença de primeiro lugar e último lugar? Tem, você entra primeiro, mas o salário é o mesmo. Mas aí tem a satisfação de entrar primeiro. E não foi qualquer cargo, não. Para psicóloga, nível superior puxado, concorrido pra caramba. Para educador físico, também concorrido pra caramba. E aí, os nossos aprovados de outro certame. Nós temos aqui, da esquerda para a direita, na sua tela, nós vamos ter pedra branca, discípulo pedagogo, terceiro lugar. Décimo terceiro lugar, professor polivalente, pedra branca também. Trigésimo terceiro lugar, professor polivalente, também pedra branca. E o sexto lugar, como professor polivalente, nível superior, claro. E aí, como vai funcionar o nosso, as nossas aulas focadas para a Jijopa de Jericoacoara, né? E o assunto que são comuns, a UFA. As aulas sempre são ao vivo. Então, se tiver algum erro, alguma informação errada, acontece ao vivo. Nós corrigimos ao vivo também. As aulas ficam gravadas. Ah, eu não pude assistir hoje. Não tem problema. A aula fica gravada, né? Atendimento em caso de dúvidas, né? Sempre estou aqui tirando uma ou outra dúvida. Ou aqui, ou no Instagram. Ou a coordenação entre o contato do Uniquente Resolvência e os Buxos. Um grupo oficial. E isso aqui faz alguma diferença. Certo? Material atualizado. Por que isso é tão importante, essa questão do material atualizado? Vou voltar aí para vocês agora, né? Prontinho. Cadê? Só não está saindo aqui. Cadê? Pronto. Vamos lá. Voltando aí para vocês. Por que é que é importante esse material estar constantemente atualizado? Na prova, na prova, de nível fundamental do município de Altaneira, caiu o conflito Israel-Irã. Fala, Márcia. Fala que eu te escuto. A Márcia desistiu. Levantou a mão, não falei. Ela foi me... Ah, o professor foi por engano. Perdão. Márcia, pelo amor... Eu vou já posturar teu nome na boca de um sapo, Márcia. Pelo amor de Deus, Márcia. Só porque para aprovar em dois concursos, está toda mentira. Horizonte, Calcaia, em breve o DJ de Jericoacoara. Brincadeiras à parte, mas deixa eu voltar. Na prova de fundamental de Altaneira, colocaram conflito entre Israel e Irã. O conflito entre Israel e Hamas começou ano passado, em outubro do ano passado. Entre Israel e Irã, deve estar uns 40 dias agora, mais ou menos. Aproximadamente. Ou seja, o assunto que está sendo cobrado na prova, não está esfriando. Não estão esperando a coisa ficar morna. A turma está colocando uma quantidade enorme de assuntos. Então, uma dica. Esse evento que está acontecendo agora no Rio Grande do Sul, é muito, muito, muito provável. Por quê? Porque vai envolver geografia do Brasil, questões climáticas do Brasil. Vai envolver as questões ambientais. É nínio. Vai envolver um acordo celebrado há muito tempo no COP15, em 2009, na Dinamarca, que era ajuda financeira dos países ricos aos países emergentes e subdesenvolvidos. Inclusive, o Luiz Inácio Lula da Silva cobrou isso dos países ricos, cobrou 100 bilhões de dólares. Já antecipo que os países ricos não vão mandar dinheiro. E a deficiência governamental. Quando eu digo deficiência governamental, Caríssimos, eu não estou me referindo apenas ao governo federal, mas principalmente ao governo federal. falha da prefeitura, falha do governo do estado e falha do governo federal, porque não tem um plano de contingência. Não foi a primeira vez que aconteceu em Chênes. Não foi. Aconteceu em 2021. Aconteceu em 2022. Mas nessa proporção que nós estamos vivenciando agora, nunca antes na história do Rio Grande do Sul. Nessa proporção. Mas sempre ocorre. E foi uma coisa que começou lá no Amazonas, lá no Amazonas. Uma zona de umidade do Amazonas pegou uma zona e uma onda de calor no Brasil central, no centro-oeste, se choca com uma massa fria vindo da Argentina e cria uma situação de nuvens estacionárias. Literalmente, chuva parada lá naquele ponto. E aí, a própria capital, Porto Alegre, está o caos. Com certeza. Com certeza. Se a prova for daqui a 15 dias, a probabilidade desse assunto entrar na prova é muito grande. Muito grande. Se a prova já for domingo agora, não há risco. Não há risco. G1. G1. Eu recomendo G1 e Gazeta do Povo. Ou então, Poder 360. Por que esses três? Porque esses três têm infográficos. Isabel, foi o que eu acabei de falar. Se a prova for daqui a 15 dias, esse assunto pode entrar. Se a prova for domingo, domingo, é muito pouco provável, pouco provável, que não possa acontecer, que não caia. se a prova tivesse sido rodada. Hoje é segunda-feira. É uma prova regional. É só na cidade. Não. Eu estava corrigindo a Altaneira na aula passada. Não, Aline. Isso é história antiga? Não. História. Isso é história do Brasil. História do Brasil sempre cai. E hoje, a gente vai dar um sacode nas questões de história do Ceará. Podemos começar a nossa aula de hoje? Já fiz aqui o preâmbulo. Beleza. Todo mundo recebeu o material de hoje, né? Certo? Confere? Ótimo. Se vocês receberam o material de hoje, então, deixa eu ver, caderno de questões. Caderno de questões. Deixa eu só localizar aqui. Pronto. Prontinho. Pronto. Ponto de bala. E aí eu vou começar com o nosso material de hoje. Eu não contei para vocês. Minha coordenação está sabendo. Ela está surpresa igual a vocês agora. Se receberam o material de história do Ceará, confere. Tem lá. 20 caixõezinhas com o gabarito. Certo? No material de vocês, tem flashcard no final? Tem ou não tem? Lá no finalzinho, no material de vocês aí. Flashcards. Todo mundo lembra que é flashcard, né? São aquelas informações curtas e objetivas. Não tem? Claro que não tem. Eu deixei para a aula. Tá? Vou só abrir aqui para mostrar para vocês. Beleza? Aqui, ó. Prontinho. Abrindo. Prontinho, ó. Está todo mundo visualizando. Finalizando. Deixa eu aumentar aqui o meu zoom. Que esse é o material da aula de hoje. Correto? Ó. Prontinho. Conhecimento geral de história do Ceará. Separada por assunto. Por assunto. Ó. Primeira questão. Prefeitura de Altaneira. Já tem uma semana, duas semanas para a prova. No máximo. Certinho? Separado por assunto. Período colonial. Período colonial. Período imperial. Certinho. Período imperial. República Velha. Que aí vai entrar Era Vargas, a atuação dos varvistas no Ceará. Certinho? Está aqui. Vamos lá. Padre Cícero, figura comum nas provas da UPA. A UPA gosta, gosta muito de colocar as questões relativas a Padre Cícero. Foi da Prefeitura de Porteiras 2023. Certinho? Período de história do Ceará entre 30 e 64 com a atuação do DENOX da Sudene. Certinho? Algumas questões são inclusivas autorais. E tal? Tópico 5. Governos militares entre 64 e 85. Virgílio Távora. Nova República e governo das mudanças. Aí vai entrar o tio Tasso Ribeiro Gereissati. Tome questões, 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 e tal. Algumas questões com texto autoral também, e tal. E aí, no final, você não tem esse material. O material foi enviado para vocês. Foi só o material de questões. Aí, no final da nossa aula, depois que a gente resolveu todas as nossas questões, você vai receber esse material aqui, que são os flashcards, as informações curtas e objetivas sobre história do Ceará, do período colonial e do período imperial, principalmente. Fevereiro de 1500, o senhor Vicente Yannes Pison, vou até estar em negrito aqui, navegador espanhol chega às costas de Arendse, certinho? Seguindo na ordem cronológica, só o que é importante. Primeiro forte, os colonos que estiveram aqui, a revolução que o Ceará participou, a sedição de Pinto e Madeira, confederação do Equador, a elevação de Fortaleza, a condição de cidade, primeira vila capital, beleza? Tudo isso vai estar disponível assim que a nossa aula se dá. Tranquilo? Opa, tem um chat aqui, papapapá, pronto. Isso, a gente ganha um tempo danado com o flashcard, porque só o assunto mastigado, só o que é cobrado costumeiramente em questões. Tranquilo? Vocês estão recebendo primeiro as questões, e depois, final da aula, você vai receber aí esse material já com o gabarito e com os flashcards bem arrumadinhos. Tranquilo? Bora lá, meter a sola aqui que nós temos 20 questões. Sem nenhum problema, Taíde, estava esperando só você para começar. Tu acredita? Só você. Vou começar agora, nesse momento, a resolver questões. ao René criando intriga. Cara, o René é intriguente. Acabei de dizer para o Ataíde que eu vou começar a aula agora. Aí o René rir, porque ele gosta da intriga. Bora lá. Ora não, ora não. Meninos, não tem material, Patrícia? Está no grupo, você não recebeu não? Coordenação, Patrícia está sem material, manda aí para a Patrícia. Vou começar a resolver agora, primeira questãozinha da história do Ceará. A história do Ceará é pouca coisa, tem só de 1500 até 2024. No instante, a gente faz essas questões. começando com a primeira questãozinha. Demonstre de ter conhecimento relacionado à história do Ceará, analisando as proposições a seguir. Olha só de onde é. Prefeitura de Altaneira. Opa! Essa prova aqui foi a prova de nível médio. Nível médio foi nível fundamental, não lembro. Está aqui. Beleza? Não, não gostei. Mantei a letra preta e fazia a minha marcação aqui de amarelo. Prontinho. Vamos lá. Alguns historiadores acentuam, destacam, que antes da chegada de Pedro Alves Cabral ao solo brasileiro, o navegador espanhol Vicente Pison teria aportado em terras ciaenses. 100% verdadeiro. No entanto, Vicente e Anis Pison não podiam tomar posse das terras devido ao Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas estabelecia que as terras localizadas a leste, o Oceano Atlântico, pertenciam à coroa portesa. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu acho que aqui está errada, aqui é incorreta. Eu só corrigi. Foi erro de digitação na minha parte. Prontinho. Incorretas. Se a primeira é verdadeira, eu já elimino aqui sem medo de ser feliz o item B. Vou para a segunda. Consigo também eliminar o item B que está dizendo que apenas a primeira é verdadeira. Olha a segunda. Apesar do Ceará, denominado à época Ceará com S, ter integrado o projeto político inicial colonizador denominado Capitãs Hereditárias, a primeira tentativa efetiva de colonização de nossas terras só ocorre no início do século seguinte com Pero Coelho de Souza. 100% verdadeiro. Pero Coelho de Souza tinha o objetivo de expulsar os franceses da Ibiapaba. Os franceses tinham ocupado Maranhão. Não existia Piauí, então estava ocupando Maranhão por tabela, estava ocupando também os limites do Ceará. Logo, a primeira e a segunda são itens verdadeiros. Nossa primeira questão assinale aí o item B de bola. Só trocar aqui, prontinho, volto para vocês e a gente avança. Tranquilo? Primeira questão, B de bola, o processo de colonização cearense, a descoberta do Brasil começa no Ceará em fevereiro de 1500, Vicente e Anis Pison. Tratado de Tordesilhas proibia que os espanhóis tomassem posse. Resultado, só vai tomar forma entre 1599 e 1603 com a bandeira, a bandeira, organização, bandeira, entrada e bandeira. Entrada, uma organização governamental, bandeira, uma expedição particular. Pelo Coelho de Souza e o soldado Martins Soares Moreno, que é retratado na obra de Gisele Alencar. Beleza? Podemos ir pra segunda? Tá rápido, mantemos esse item, porque no final todo mundo vai ter o flashcard e aí você vai vendo que o primeiro flashcard é justamente a primeira questão. Vamos pra segunda. Nosso tempo é ouro e eu vou resolver as 20 questões hoje, não tem pra depois. Segunda questão, boa. Segunda questão, um texto da saudosa historiadora Valdelice Girão, escreveu aí sobre as charqueadas, sobre a ocupação do gado vacum, do gado bovino no Ceará. Vamos lá. A negligência do regime das capitanias do norte facilitou a invasão de outros povos na região. Mesmo em território do Cearense, Flamengos, olha aqui a casca de banana, tá? Você que acompanha aí o futebol. Flamengos, quem são Flamengos, meu Deus? Flamengos, pode ser que apareça também a palavra Batavos. Flamengos, Batavos, nada mais são do que os holandeses. Holandeses, Flamengos ou Batavos, tá? Flamengos, Inglês e Francês aportaram transicionando com os índios através de troca ou escambo. Utensílios europeus, machados, foices, tesouras, panos, quimplharias, etc. Por produtos da terra. Certinho? Vamos lá. Questão número 2. Nos primórdios, no início da história do Ceará, os Flamengos ou holandeses ou Batavos, né? ingleses e franceses respectivamente. Cuidado quando na sua prova aparecer o termo respectivamente. Toda vida que aparecer o termo respectivamente, eu estou querendo saber a ordem exata. E qual é a ordem? Primeiro, os holandeses, depois, os ingleses e depois os franceses. Nessa mesma ordem. Então, primeiro item que você vai eliminar sem medo de ser feliz. Você vai eliminar aqui, de cara, o item A. por que que você elimina o item A? Porque quem vai ocupar a Ibiapaba, os limites entre o Ceará e o Piauí hoje, na época, o Ceará e o Maranhão, são os franceses. E eu estou querendo nessa ordem primeiro holandeses ou batavos ou flamengos e ingleses e franceses. Descarta o item A. elimino também o item D. Por que? O Riacho Marajaitiba, vulgarmente conhecido como Riacho Pajeú ou Rio Pajeú, se você conhece Fortaleza, é ali onde nós temos o mercado central de Fortaleza, atrás do mercado central, atrás da Igreja da Fé, o passo municipal, é onde existe ali o Riacho Marajaitiba ou Riacho Pajeú, e aí junto ali foi criado um forte, o forte Nossa Senhora da Assunção, que vai dar origem à Fortaleza. Na época dos holandeses era o forte Chonebok. E aí nós vamos eliminar o item B por tabela. Ocuparam a Serra da Ibiapaba. Não, quem ocupa a Serra da Ibiapaba são os franceses. Consequente, nós vamos ter aqui essa sequência, a introdução da criação do gado, trouxe também guerra justa entre os tupis. A relação estabelecida era essa, criação de gado vacum, flamengos, trouxeram os primeiros escravos, ingleses, traficantes e franceses. Guerra entre os tupis e tapuias, porque os franceses tinham apoio dos índios lá da região da Ibiapaba. Sair daqui e voltar aí pra vocês. Tranquilo? Segunda questão. Opa, tem chat aqui. São. A maioria, 60% é da UPA. Algumas são minhas. Algumas são autorais. as que são as UPAs mais recentes, eu coloquei a origem, o barro, o altaneira ou porteiras. Mas a maioria também tem alguma coisa minha, 40%, 50% das questões são minhas, feitas dentro do perfil da banca UPA. Certinho? Bora lá, dar um sacode. Resolvi duas questõezinhas, ligeiro bala. vamos agora pra terceira questão. Não é que não perder tempo. Mantemos esse ritmo. Pronto, então vamos seguir nesse ritmo. Vamos aí pra terceira. Nós estamos... Fala, Isabel. Isabel, levantou a mão, foi por engano. Isabel? Não, não escondeu. Centenas. Você quer qual? Você tem Fortaleza Nobre, tem site da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, você tem Museu Antropológico do Ceará, você tem IPES, Instituto de Pesquisa Estatística do Estado do Ceará, só tem um problema. A quantidade de material que você vai ler é desse tamanho. Vai ter que ler muita coisa em um espaço muito curto de tempo. Então, você tem que considerar filtrar. Ou, se você tiver acesso, eu recomendo o livro do Nelson Campos, que é a história do Ceará, só que é bem menor. tranquilo? Vamos aí para a terceira. Terceira questãozinha. Vamos embora. O tempo urge. Vamos lá, cadê a minha questão? Prontinho. Vamos lá. Terceira questãozinha, ó, para fechar o primeiro bloco, que é o bloco do Ceará colonial. O período colonial ele vai de 1500 até a chegada da família real portuguesa no Brasil. 1500, na verdade, 1530. Por que não 1500? É o período pré-colonial. Então, a colônia quando se estabelece é uma função econômica, no caso, o ciclo econômico do gado, que vai ser responsável pela ocupação do interior do Ceará. O Ceará, ao contrário das demais províncias, ele foi ocupado de dentro para fora e as demais províncias de fora para dentro, a partir do litoral. Vamos lá. A terceira. A distribuição de sesmarias na capitania do Ceará demonstra que a pecuária foi a atividade que possibilitou a ocupação da capitania. Olha aqui uma dica preciosa. Pecuária gado. 2.378, datas solicitadas, num período de mais de um século e meio, 91% tinham como justificativa a necessidade da terra para ocupar com a pecuária. Isso eram as solicitações por terra, por sesmarias, que eram lotes de terra doadas a várias pessoas que podiam utilizá-la ou para o cultivo agrícola ou para a criação do gato. Sobre a criação das sesmarias e a importância da pecuária no processo de colonização cearense, julgue as sentenças em V para verdadeira e F para falsa e assinale a alternativa correta. Beleza? As questões da UPA giram em torno de VOF com a diferença. A diferença é que às vezes aparecem os itens todos falsos. Nós não fizemos exatamente assim, mas vamos lá. As sesmarias eram conseguidas por carta régia a qualquer um que comprovadamente apresentasse condições econômicas de desenvolver as glebas solicitadas. Quase tudo é verdade. O que vai tornar essa questão falsa é isso aqui. O termo qualquer um não era qualquer um que recebia a sesmaria. Era um processo de apadrinhamento. O dono da capitania hereditária escolhia indivíduos pregamente selecionados, tradicionalmente homens bons. Homens bons, alfabetizados, com dinheiro, com estravo, importante. Então, não era qualquer um. Se não era qualquer um, a primeira é falsa. Certinho? Ou é verdadeira? Vamos lá, deixa ela cozinhando aí. Eu marquei o qualquer um. E aí, você vai me dizer se é verdadeiro ou não. Deixa cozinhando. Está na dúvida? Porque eu coloquei essa dúvida na cabeça de vocês agora. Deixa aí. Vamos para dois. Inicialmente, a atividade criatória ficou circunscrita, olha a palavra, circunscrita, presa ao litoral. Claro que não. Ao contrário, começou do interior para o litoral. A história do sertão de dentro e o sertão de fora. Então, o segundo item, obrigatoriamente, ele é falso. Logo, eu elimino o item A. Elimino o item A e fico com três problemas para resolver. Vamos aí para a terceira. A atividade pecuária foi a principal atividade econômica que possibilitou a ocupação no interior da província, avançando seguindo as margens dos rios de Aguaribe e Acaraúco. Verdadeiro. O gado só podia ser conduzido onde existisse água. Então, a terceira sentença obrigatoriamente é verdadeira. O que me permite eliminar sem medo de ser feliz o item B. Prontinho. O mesmo problema que você vai se deparar lá na prova. Se você olhar os itens C e D, são itens muito, 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 muito parecidos. Muito parecidos. A única coisa diferente dos itens é a primeira sentença. Onde nós temos aí as sesmarias eram conseguidas por carta régea a qualquer um que comprovasse e comprovadamente apresentasse condições econômicas de desenvolver as grebas solicitadas. E o último item, a expansão pecuária e a concessão das sesmarias facilitou o processo de catequese. claro que não. A catequese era um trabalho desenvolvido pelos jesuítas. Então, o último item será falso de qualquer forma. Aí nós voltamos aqui para a primeira. Apesar de aparecer esse nome aqui qualquer um, a coroa portuguesa ela queria se livrar do problema. E como é que ela ia se livrar do problema? concedendo a qualquer um que tivesse condições econômicas. E essas condições econômicas configravam configurações políticas e geralmente eram concedidas pelo próprio dono da capitania. Sendo assim, nós temos aqui a primeira sentença como verdadeira. Verdadeira, falsa, verdadeira, falsa. Logo, a nossa questão número 3 é o item C de casa e por tabela eu elimino o item D de dado. Voltando aí para vocês. Tranquilo até aqui? Três questionzinhas? Sempre, Mayara. Aliás, Mayra. Sempre tem. Sempre tem questões assim. Sempre que ela coloca VF e coloca uma sequência para você assinalar. Às vezes, ela coloca uma assertiva que ela chama de proposição. Então, esta última afirmativa ficará salva. Sempre fica salvo isso aí, Controladoria Palmeirinho. Pronto, fica salvo lá na plataforma do curso. Beleza? Podemos ir para a quarta e entramos no período imperial e regencial. Qual o estilo das questões da... história história ou geografia, Camila? Aí depende. Quando a banca busca a questão de história, ela coloca nome de fundação, primeiro nome da denominação do local, ou o ciclo econômico, ou os povos originários que ocupavam a região, comumente ela pega, tem essa pegada. A não ser que tenha um livro como aconteceu em Horizonte, em que a banca se debruçou só sobre um livro. Como... Beleza? Não caiu, não. Vamos embora. Vamos aí para... Não, vai dar tempo. Só que eu tenho que resolver lá e voltar aqui para tirar a dúvida de vocês. Ou... A gente dá uma mudada. Eu vou resolvendo em blocos a cada duas questões e volto para vocês. Para a gente ganhar tempo. Tem uma hora aí para detonar essas questões. Olha o tamanho dessa questão. Beleza? Vocês estão vendo que eu coloquei mais ou menos três, quatro questões por bloco. Já tem umas maiores, outras menores, mas vai dar tempo sim. Parte da elite de Pernambuco, senhores de engenho, comerciantes ligados à exportação, traficantes de escravos, magistrados e padres, com apoio da camada de homens livres, pobres. Mobilizou-se em revolta armada em 1824. A rebelião foi liderada por Precaneca, entre outros, em oposição à Constituição, que consideravam ilegítima por ter sido outorgada, imposta, inaceitável conteúdo. Tranquilo? Está aí um texto. Está aqui o texto de onde foi retirado, né? História do Brasil e o Império. E aí vem a questão. Sobre a participação do Ceará na Confederação do Equador. Confederação do Equador eclodiu em 1824. teve a forte participação da família Alencar, aí da região do Cariri. Importantíssima. E vejam, a questão, ela está buscando a alternativa incorreta. Eu não quero a questão correta, eu quero a questão incorreta. Primeiro, o item A, verdadeiro, participação das elites e cearense com destaque para a família Alencar. Item C, a participação de religiosos na revolta ocorreu não apenas em Pernambuco, no Ceará se destacou Gonçalo Inácio de Loyola Buquerque, o famosíssimo padre Mororó que foi executado no campo da pólvora, que hoje nós chamamos de passeio público em Fortaleza. Também é verdadeiro, está executado em 1825. entre a B e a D. Os cearenses chegaram à declaração de uma república e depuseram o presidente da província, Costa Barros, verdadeíssimo. O único item falso é o item B. Olha só, por quê? A adesão cearense à causa foi quase inexpressiva de jeito nenhum. Tanto é que a cidade de Fortaleza foi tomada, foi decretada aqui a república dos confederados. Consequentemente, a alternativa incorreta item B de bola. Confederação do Equador é um assunto muito importante porque, olha a data, 1824, esse ano, 200 anos da confederação do Equador. A prova disso, olha aqui, na prefeitura de Altaneira. Qual foi a questão que foi cobrada? Resolveu a questão 4? Resolve a questão 5 por tabela. No ano de 1824, Eclódio anunciará um movimento vindo de Pernambuco que também contava com a adesão da Paraíba do Rio Grande do Norte sob o comando Precaneca de Manuel Paz de Andrade. Os pernambucanos revoltaram contra o Imperador Dom Pedro I, pois esse havia dissolvido a Assembleia Nacional Constituinte. Qual é a diferença dessas duas questões? A diferença é que a primeira foi eu que criei e a segunda foi a Banca UFA. As informações acima destacadas nos permitem afirmar-se tratar da Revolução Praieira foi em 1830, Revolução Constitucionalista 1932, Insurreição Pernambucana 1817, então a nossa Confederação do Equador aconteceu em 1824. Acertando a questão 4, por tabela você acerta a questão número 5. Vou voltar aí para vocês. Tranquilo? Paulo Nelson Campos, História do Ceará, Davi. Sempre faço, Mayra, sempre. Geralmente a aula inicial e coloca as questões que ela comumente cobra, os assuntos, a lista de assuntos que ela mais comumente cobra. Davi, é História do Ceará, Nelson Campos. Recomendo, mas ele é fininho. Até ler em dois dias, dois dias, no máximo. Se tiver tempo, uma manhã você lê. Eu tinha esse bicho em PDF, não tenho mais, mas achando em PDF, já disponibilizo para você. Tranquilo? Até aqui, meninos, tudo na paz. Nelson Campos. Qual site a banca? Não, Pedro, a banca cria as questões. Ela usa como referência IPES, o site da prefeitura e o IBGE. Às vezes, inclusive, tem contradição de informação entre IPES, o Estado do Ceará, e as informações do município. Certinho? Mas a referência é sempre IBGE e IPES. Instituto de Pesquisa e Estatística do Ceará. Vamos aí para a nossa questão seguinte, resolver mais duas ou três e volto para cá porque então dá certo de resolver as vinte. Pode ser? Vamos lá. Medendo o pé no acelerador. Cuida! Olha só a questão número seis. Aqui resolve a seis e a sete. Estão vendo que a sete é curtinha, ligeiro bala. Vamos lá. O recenseamento de 1872 informa que o Ceará abrigava uma população de 689.773 pessoas livres e 31.903 escravos. Tranquilo? Está aqui a fonte de Oares Leitão, um dos dois que eu tenho aqui na estante. A questão também é minha. e aí nós vamos desmantelar as questões relativas à escravidão. Recordem que o Ceará foi a primeira província a abolir completamente a escravidão. Certo? Então, vamos embora. Sobre a escravidão no Ceará, julgue as assertivas e assinale a alternativa correta. O número mais expressivo de escravos se concentrava em áreas urbanas. até aqui a informação é 100% verdadeira. Sendo os maiores contingentes, o maior número de escravos ocasionaram em russas, Tauai, que o Ceará movido. Nunca, nunca, de jeito nenhum. Esse número maior de escravos era sempre mais expressivo junto à capital, a Quirais e Fortaleza. Consequentemente, a segunda parte da questão, segunda parte, analisem o item ser com cuidado, torna a primeira parte falsa. Então, se a minha primeira questão é falsa, onde tiver a primeira eu já elimino. Elimino sem medo de ser feliz. O item 1, o item A e o item B. Eliminado por tabela. Administra o tempo. O tempo não é aliado de concurseiro nenhum. E aí, você vai perceber aqui, por exemplo, que o item 2 se repete no item C e no item D. Eu vou perder meu tempo analisando essa questão? Se você não tiver 100% de certeza, analise. Mas olha dois. Estou aqui, em Fortaleza, capital da província, nós tínhamos mais escravos de ganho. Escravos de ganho. Sapateiros, ambulantes, prostitutas e esmolers. Esse esmoler aqui é o que o Cearense chama de esmoleu. Mas o nome é esmoler do francês, do latim, esmolare, pedi. Então, a segunda é verdadeira. Olha para as nossas assertivas. A segunda é verdadeira. Só preciso ler mais um item, a terceira. O processo de abolição cearense teve ampla participação religiosa que desde os primórdios se opuseram, foram contra firmemente a escravidão, tanto negra quanto indígena. Claro que não. Vários padres tinham escravas e escravos. Era comum que o padre tivesse filhos com as suas escravas, eram os mestiços. Consequentemente, a três é falsa. Se a minha três é falsa, eu elimino essa daqui por tabela e por exclusão o item D. Ele será verdadeiro. Tranquilo? Vamos aí para a questão número sete. As nossas antigas eleições, e nós já entramos aí, no período da República Velha. República Velha, 1889, acontece o golpe da República. Com o golpe da República, sai Império, um isopeio de republicano, primeira parte chamada de República da Espada, nos militares governando, e essa República Velha vai até 1930, que começa a famosíssima Era Vargas. As nossas antigas eleições se efetuavam nas igrejas. Acreditavam os nossos velhos que dentro dos santuários, em respeito ao Santíssimo e as imagens sagradas, arrefecessem, ou seja, diminuíssem o ódio que era comum, que era comum candidato matar o outro no dia da eleição, né? Por isso, as votações aconteciam dentro das igrejas. Olha a questão número 7. Um dos períodos ou episódios políticos que melhor caracterizam o exceto fragmento de texto acima, cuidado, leiam com atenção, está corretamente assinalado. Primeiro, vamos eliminar de cara o caldeirão dos jesuítas só vai acontecer em 1934, ou seja, já dentro do período de Vargas. Nova República, 1985, 89, para frente. Aí nós ficamos com duas, sedição de Juazeiro e oligarquia ciolina. Sedição de Juazeiro foi em 1914 que não foi um processo eleitoral, foi um movimento de revolta. Consequentemente, eu tenho como assertiva o item P de Olá. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Até aqui, tudo na paz. Resolvemos sete questioninhas. Eu acredito que eu consigo chegar até a 15. Num ritmo bom. Esticar um pouquinho mais a gente faz as 20. certinho para Valdécia. Levanta a mão, mulher, fala. Desculpe-me, professor. Foi sem querer. Atenção. Isso ela vendo novela. Ela está vendo novela. Aí fica com o olho no gato e o beijo. Estou não. Estou não. Está vendo novela. Diga aí qual a novela que está passando. Eu não sei porque eu não estou assistindo. Está certo. Eu vou acreditar, viu? Mas Deus está vendo. Deus está vendo. Pronto. Estou colocando aqui o nome do livro, gente. História do Ceará. Me pediram de novo. Beleza? História do Ceará. Não são campos. Sétima questão, B de bola, Lígia. Oligarquia Aciolina. Logueira Acioli dominou a política cearense de 1892 até 1912. Mesmo não existindo processo de reeleição. Não, Davi, eu não tenho. Não tenho PDF. Se eu localizar o PDF, eu mando para a coordenação e o coordenamento eu mando para você. Pode ser? Vamos lá. Questão, eu vou resolver agora a 8, a 9 e a 10 de uma tacada só para a gente ganhar tempo. Pode ser assim? A gente resolve metade das nossas questões que eu quero resolver pelo menos numa questão de cada bloco para a gente ver toda a história do Ceará. Império, Colônia, a 8ª. A 8ª questão, a 8ª, a 9ª e a 10ª. E olha aqui, a 10ª questão. Barro. Olha aqui a 9ª questão. Porteiras. Certinho? Tudo da Banca UFA. O que tem sinalizado a cidade é porque foi a Banca UFA. A que não tem sinalizado cidade é porque eu criei. Tranquilo? Vamos embora. Olha a questão. Convidado pelo professor Semeão Corrêa de Marceiro no Natal de 1871, Padre Cícero visitou pela primeira vez o povoado de Juazeiro. Está vendo? Povoado. Até então não era a cidade. Certinho? Nem vou ler o texto todo sem ganhar tempo. Então vamos lá. Sobre a importância religiosa e política de Padre Cícero. Tem um texto aí que eu recomendo na prova sempre você ler. Eu não vou ler agora porque nós não temos esse tempo. Mas se você observar, eu consigo resolver a questão sem ler o texto. por quê? Olha o comando da questão. Sobre a importância religiosa e política de Padre Cícero. É correto afirmar? O representante do catolicismo popular contava com o amplo apoio da Igreja Católica. Nunca. Tanto é que a Igreja Católica baniu suspendeu Padre Cícero das suas funções. Ele não foi excomungado. Ele foi suspenso das suas funções. Vamos para B. Exerceu além das funções de Padre, Prefeito José do Norte, município que se emancipou graças à sua atuação política e a de vice-presidente do Ceará. Verdadeiríssimo. com o apoio de Nogueira Scioli. Essa é a questão correta. Vamos desmantelar as demais questões. C. Combateu amplamente as oligarquias. Nunca ele tinha amplo apoio das oligarquias. Tanto é que foi chamado de coronel de batina pelo fato de apoiar os oligarcas, os mandatários, os coronéis do sertão. D. No exercício do cargo de prefeito, vim desciou a sedição de Juazeiro. Isso é verdade. Movimento político-religioso de combate ao comunismo nunca. A sedição de Juazeiro foi quando os sertanejos, os jagunços e os cangaceiros se juntaram para defender Juazeiro contra as forças de Rabelo, de Franco Rabelo. E existiu aqui uma ameaça real de Juazeiro ser bombardeado pelas forças federais. Então, a questão número 8, item B de bola. Questão número 9. A imagem abaixo retrata o cearense Cícero Romão Batista, popularmente conhecido como Padre Cícero, uma das personalidades mais marcantes de nossa história. Questão 100% UPA! Não modifiquei nada da questão. Então, vamos para ela. demonstre possuir conhecimento acerca dos fatos relacionados à sua trajetória analisando as proposições a seguir. Olha como é que a questão é montada. Olha a diferença. Ele coloca duas assertivas e você vai julgar as proposições. isso. Então, vamos embora. O que é que diz aí? Olha só. Acusado de ter exercido o papel relevante da liderança da sedição política responsável pela deposição do presidente do estado Franco Rabeu, Padre Cícero acabou sendo punido pela cúpula eclesiástica com a suspensão de seus direitos sacerdotais 100% verdadeiro. Isso atrasou muito tempo o seu processo de beatificação e canonização que ainda está em processo, está em trâmite. Em 2019, o governador Camilo Santana foi ao Vaticano comemorar o fato de Padre Cícero reabilitado. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, eu já elimino sem medo de ser feliz o item D. Na sequência, elimino também o item D, que diz que apenas a 2 é verdadeira. Vou para a segunda. Padre Cícero teve destacada atuação no processo que culminou com a emancipação do vilarejo atual da cidade de André do Norte e o domínio político cratense, tornando-se o primeiro prefeito verdadeiríssimo. Padre Cícero é filho do crato, mas a sua vida religiosa e política se deu em Juazeiro. Então, a primeira e a segunda são itens verdadeiros. Você elimina por tabela o nosso item A. Tranquilo? vamos para a questão número 10, prefeitura de barco. Opa, fala. Licença, ele quer dizer que Padre Cícero foi o primeiro prefeito de Juazeiro? De Juazeiro. Até antes de Padre Cícero não existia Juazeiro. Ele foi convidado a fazer uma missa no vilarejo vizinho, ao crato, que era Juazeiro, o vilarejo de Juazeiro, e aí se estabeleceu politicamente, religiosamente. e a partir de Padre Cícero é que Juazeiro vai se tornar Juazeiro do Norte, porque já existia Juazeiro da Bahia e há alguns anos um deputado federal, Heitor Ferrer, tinha sugerido trocar o nome de Juazeiro do Norte para Juazeiro do Padre Cícero, mas acabou essa história, acabou morrendo, acabou não vingando. Tranquilo? Vamos aí para a próxima? Agora que eu estou quase chegando na questão 15, falta só 5. Ligeiro bala. Vamos lá, questão recentíssima, essa questão sobre a padaria espiritual. Os cearense, São Fogo na Roupa, uma expressão bem cearense, a primeira academia de letras do Brasil foi a academia cearense de letras. A academia brasileira é de 1897, a academia cearense de letras é de 1875 e antes da academia existia a padaria espiritual. Entre os padeiros, nós tivemos aí Antônio Salles, Henrique Jorge e, claro, o último presidente da padaria espiritual que foi Rodolfo Teófrio. Responsável pela edição do jornal O Pão, a padaria espiritual surgiu no contexto das enormes transformações econômicas, sociais e políticas vivenciadas pela capital cearense no final do século XIX. Esse período entra para a história com o nome de Belle Époque, ou, em bom francês, Belle Époque, porque havia uma grande produção de algodão no Ceará e o Ceará estava exportando o algodão para o mundo, especialmente para a Inglaterra. E aí, com esse dinheiro, a elite cearense, adicada em Fortaleza, viajava para a França, aprendia francês, aprendia latim. As cearenses se vestiam tal qual as francesas, com vestidos de 20 babados. Era comum mulheres passarem mal na rua por conta dos espartilhos, apertando as costelas e cortando a oxigenação. Então, vamos para a décima questão. Uma entidade corporativa em moldes sindicais. Eu não posso falar de sindicato no Brasil no século XIX. Esses sindicatos começam a ter força na década de 10 e 20 do século XX, com a chegada dos italianos, especialmente os anarquistas italianos. Então, já descarto o item A. Na sequência, uma agremiação literária de cunho irreverente. Eles tinham como inimigos alfaiates, os padres e combatiam assustadoramente o estrangeirismo. Era extremamente, valorizava extremamente a nacionalidade, a regionalidade. Então, o item B é a nossa questão, mas vamos manter lá os dois itens. C. O grupo formado por membros conservadores da classe docente. Minha Nossa Senhora do perfeito socorro. Esses caras eram quaisquer coisa, menos conservadores. A elite odiava os padeiros espirituais, que eram marcados pela irreverência. E o item B. Uma entidade composta os setores conservadores de Fortaleza. Se você observar, usando o termo conservador, eu vou conseguir eliminar os dois itens. Com destaque, família tradicional da Igreja Católica, nunca os padeiros eram inimigos conjurados dos padres. Beleza? Então, a nossa questão número 10, padaria espiritual, nosso item B de bola. Décima primeira questão, se não tem a ponte, é porque é autoral. Tranquilo? Vamos lá. A não ser que tenha alguma dúvida com respeito a essa questão. Deixa eu voltar aí para vocês. Dúvida com respeito a padaria espiritual? Não? Tranquilo? Pronto. Vou para a décima primeira. Vai dar certo de resolver a 20. Nesse ritmo, está tranquilo? Está muito acelerado para vocês? Querem que eu diminua o ritmo? Para mim, está tranquilo. Eu sou suspeito. Então, vamos embora. Vamos lá. Décima primeira questão, nós já entramos em outro período da história de Serencio. Nós entramos no período entre 30 e 64. No período entre 30 e 64, é que nós vamos ter a atuação de Vargas até o golpe militar no Brasil. 1º de abril, entre 31 de março e 1º de abril de 64. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui que a palavra Nordeste, ela apareceu em letra minúscula. Não, não foi erro de digitação do professor Brando. Está lá ipsilíteres do jeito que está escrito na obra inretocável do senhor Gilberto Freire. Está aqui, 100% autoral. Morreu, jódico. A palavra Nordeste é uma palavra desfigurada pela expressão obras do Nordeste, que quer dizer obras contra as secas. E quase não sugere senão as secas. Os sertões de areia seca arranjando embaixo dos pés. Os sertões de paisagem duras doendo nos olhos. Os mantacarus, os bois, os cavalos anculosos, magros. As sombras leves como uma das almas do outro mundo com medo de sol. Tranquilo? Aí vem a questãozinha sobre o Denox e a Sudene. Por que isso? Porque tanto o Denox quanto a Sudene foram órgãos criados no mesmo período para combater a seca. Antes de existir Denox, existiu o IFOX, que era Instituto Interventoria Federal de Obras Contra a Seca. E nós tínhamos também que a Sudene é criada dentro do contexto do governo do senhor Juscelino Kubitschek que cria superintendências de desenvolvimento regional. Sudene, Sudeco, Sudesul e assim por diante. Então, vamos aí à décima primeira questão sobre a atuação do Denox da Sudene no combate à seca julgas assertivas. Vamos lá. As duas autarquias foram criadas dentro do período Estado Novo. Quem é que estava no Estado Novo? Vargas, 1937. Então, a primeira questão já é falsa. A Sudene é criada em 59 dentro do governo do senhor Juscelino Kubitschek. Então, se a primeira é falsa, eu já elimino sem medo de ser feliz o item A e na sequência elimino o item D. Só preciso ler mais um item e resolver minha questão. O Departamento Nacional de Obras Contra a Seca, Denox, foi criado dentro do período Varguistas, substituindo o IFOX, Interventoria de Obras Contra a Seca, enquanto a Superintendência de Desenvolvimento e Desenvolvimento do Nordeste, Sudene, foi criado no período democrático governo JK, Lucilino Kubitschek. Entretanto, ambos os órgãos tinham fins desenvolvimentistas e nacionalistas, marca comum aos dois governos, 100% verdadeiro. Lembrei que foi o senhor JK que pegam a ideia que surgiu no século XIX que era transferir a capital do Brasil para o interior e coloca isso para funcionar. Já transfere a capital do litoral do Rio de Janeiro para o interior que é Brasília. Então, se a minha segunda é um item verdadeiro, o que é que eu faço aqui nessa questão? décima primeira, você vai aqui e elimina ou não elimina ou não considera esse item verdadeiro. Vamos para a terceira. O DENOX atua de forma efetiva na instalação de obras de infraestrutura contra a seca e a Sudene em ações de desenvolvimento econômico nordestino com o financiamento de projetos e empresas especialmente a indústria. Agora, pegou. Eu considero qual das duas verdadeiras? A dois ou a três? Quando você passa pelo interior do estado do Ceará, você vai ver que a obra, essa indústria foi financiada pela Sudene. Verdadeira, a terceira. O que é que torna a dois parecida com verdade, mas não é verdade? Essa daqui, a palavra desenvolvimentista. Por quê? 95% do item 2 é verdadeiro. 95%. Por que que não é 100%? Porque o DENOX não tinha nenhum objetivo de desenvolver o Nordeste. Eram ações de combate à seca. Assim sendo, esse item que aparentemente era verdadeiro, ele torna-se falso. Então, muito cuidado ao fazer as análises. Resultado, elimino o meu item B, a minha alternativa, item C de casa. Tranquilo? Vou para a 12. Os maiores partidos que surgem nesse período de redemocratização seguem uma tendência nacional. Simone Souza, tá? Os partidos surgidos no período da redemocratização anunciaram. E foi a redemocratização logo após o período de Vargas. Vargas saiu em 45, volta em 51. Então, entre 46 e 64 foi o período de redemocratização depois que nós saímos ali sobre o domínio da ditadura Vardistas. Primeiro, você vai eliminar de cara, sem medo de ser feliz, o item B. Por que você vai eliminar o item B? Por causa desse partido aqui, ó, o MDB. O MDB, ele vai ser criado dentro do contexto 64, no AI2, Ato Institucional número 2, criado pelo presidente cearense, Humberto Castelo Branco. Você descarta esse. você descarta também LEC. O LEC não era necessariamente um partido, era a legião eleitoral católica. E o PSD é criado fora desse contexto. Eliminei duas. Aí nós ficamos com o PSD e a UDN. A UDN, União Democrática Nacionalista, ela vai ganhar força no período da ditadura militar. Consequentemente, os dois partidos que existiam e dominaram o cenário cearense, era a UDN e a Arena, União Democrática Nacional e, posteriormente, a Arena. Posteriormente, nós teremos o MDB e o PSD. Daí para frente, o PSDB e o PMDB. Consequentemente, questão número 12, item B de bola. vou resolver a 13 e aí volto para vocês para tirar dúvida. Nós entramos agora no período da ditadura militar e o chamado Novo Coronelismo, pós-golpe de 64. Na dúvida, deixa eu voltar logo aí para vocês. Vai que tem alguma dúvida aí. Opa, deixa eu ver aqui. PDF. Tá, 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 PDF. O que é que a Camila está reclamando aí, hein? Meninos, até aqui, tudo na paz, mantemos o ritmo, eu já estou na décima terceira questão. Eu estou esperando a coordenação me sinalizar isso, Camila. Assim que a coordenação passa, aí eu passo. Monta até as questões, autorais, tudo bem bonitinho e tal, para você chegar na cara do gol. Tranquilo? Vamos embora. Vamos para a décima terceira questão. Agora o peito da ditadura militar no estado do Ceará. Cadê meu caderno de questões? É esse aqui. Pronto. Ó. Beleza? Tópico 5, ditadura militar no estado do Ceará. A ditadura militar, ela vai existir no Brasil de 64 a 85, né? Então, dentro desse período, já existia um governador eleito no Ceará. Esse governador era o senhor Vigílio Távora. Foi eleito em 62 até 66. em 64 acontece o golpe. E aí Vigílio, que já era militar, já estava no barco, continuou no barco. Tranquilo? E aí vem o texto que vai falar justamente disso. Vigílio Távora dentro desse contexto aqui, ó. Vou só marcar para vocês posteriormente dar uma lida e vamos lá resolver a questão. Sobre o governo de Vigílio Távora, o primeiro governador dentro do período militar, né? É correto afirmar. Primeiro item que você vai eliminar. Vigílio Távora correspondeu ao primeiro governo imposto pelo regime militar. Falso. Ele tinha sido eleito. Se ele tinha sido eleito, ele não pode ter sido imposto. consequentemente, você vem para cá e marca esse item como falso. Segunda que você vai eliminar sem medo de ser feliz. A implantação de grandes planos sociais elaborados por Dona Luísa Távora marcaram todo o período em que Vigílio esteve à frente do governo de transição democrática para a ditadura militar. Falso também. Essas grandes obras, inclusive aqui na região do Lagamar em Fortaleza e tal, foram importantíssimas de fato, só acontece dentro do período da ditadura militar e não antes nem na transição. Então, você descarta esse item e elimina por tabela o item D. Indicado pelos militares parte do meu governo? Não. Vigílio não foi indicado. Vigílio foi eleito. Primeiro mandato de Vigílio Távora foi eleito. E aí nós temos como alternativa correta o nosso item D. Ele cria o distrito industrial de Maracanau, que até então era apenas um distrito de Maranguape. Maracanau se emancipa em 1983. Então, nós temos aqui na décima terceira questão item B de bola. Olha a décima quarta questão. Moleza. atrasou bastante o funcionalismo durante sua gestão. Mas, dentro do espírito do movimento de 64, ele fez obras grandiosas, como a construção do Instituto Penal Paulo Sarajati, a Rodovia do Algodão, ligando Fortaleza ao Crato, ligando Fortaleza à Aracati. Prontinho. Beleza? Está aqui marcado. Todas as características de realização de acerto acima estão corretamente associadas ao governo. Se eu tivesse colocado a informação fundamental, você teria matado a questão que ele criou o maior estado de futebol do Ceará. O nome oficial do estádio de futebol do Ceará é esse. Plácido Aderaldo Castelo, vulgarmente conhecido como Castelão. Então, as obras, tanto é que Plácido Aderaldo Castelo só teve um mandato. O Adalto Bezerra, ele criou a UES, a Universidade Estadual do Ceará, e criou também conjuntos habitacionais, como Conjunto Habitacional Conjunto Ceará, um e dois. Vigílio Távora cria o Parque Industrial, além de Maracanau, de um plano de governo chamado Planeg. E César Caos teve até um período de repressão à esquerda dentro do período dele, e foi um dos indicados para assumir como prefeito biônico em Fortaleza, que era o prefeito biônico e senador biônico, era o cara que não era eleito, ele era indicado para assumir essa função, beleza? Vamos resolver a 15 e aí volto para vocês para tirar dúvida. Olha a questão número 15, sempre tem um texto, né? O que é que eu coloco questões nesse molde? Vamos envelar as questões por cima, colocar a questão numa pegada maior, para quando chegar na prova, a gente não tem um tipo de surpresa ruim. O presidente João Batista Figueiredo interveio no processo e reuniu os coronais Távora, Bezerra e Caos, como ministro Leitão de Abreu, de cuja reunião saiu um documento, que foi conhecido como Acordo de Brasília. Gonzaga Mota, olha aqui, o novo elemento, Gonzaga Mota, vigilista, seria o candidato governador. o vice-governador seria indicado por Adalto Biverra, sendo ele próprio candidato. O senador seria o próprio governador de Itávra e o prefeito de Fortaleza seria indicado pelo então ministro César Caos. Alguém mandou aí uma pergunta no chat, deixa eu ver. Questão 14, Dedidado, Clácido Aderaldo Castelo, que vai dar nome ao estádio Castelão. Certinho? Vamos lá, deixa eu voltar para questão número 15. Prontinho, questão 15 aqui, vamos lá. Sobre o governo Gonzaga Mota, ou seja, existia aí, junto com João Batista Figueiredo, o último presidente do período dos militares, uma coisa chamada de Pacto dos Coronéis. O que era o Pacto dos Coronéis? Havia um triunvirato, um trio em que os coronéis do Ceará se alternavam no poder. Um ia para a prefeitura de Fortaleza ou indicava alguém para a prefeitura, outro ia para o governo do estado, se tornava governador, e outro acabava ocupando a vaga de senador à república. Certo? E aí, no período dos militares, é indicado esse funcionário do Banco do Nordeste, o executivo do Banco do Nordeste, o senhor Luiz Gonzaga Mota. E aí, vamos aí às questões relativas à Gonzaga Mota. Vamos lá. Sobre o governo de Gonzaga Mota, julga as assertivas e assinala alternativa correta. Indicado por Vigili Távora, Gonzaga Mota realiza um governo de coalizão, de parceria com oposição. Claro que não. Por quê? Porque nós estamos no período da ditadura militar. E segundo, ainda não havia sido reestabelecido isso aqui, o multipartidarismo. O multipartidarismo, ele só vai ganhar força depois de 85. Tá? Depois de 85, é que ele vai ganhar força. Então, a primeira assertiva de cara é falsa. Se a minha primeira assertiva é falsa, eu consigo eliminar esses dois itens aqui, o item C e o item D, sem trabalho nenhum. Custo zero. E aí, o que é que eu tenho agora? Eu tenho o item 2 presente nas duas alternativas, tanto no item A quanto no item B. só preciso julgar a 3. A 2 será verdadeira portabela, mas não custa nada. Vamos lá. Apelidado pejorativamente de Totó, era o cachorro dos coronéis, correspondeu ao último governo estadual imposto pelo regime militar. Verdadeiro. depois dele é eleito o galeguinho do Zóio Azul, o senhor Tasso Ribeiro Gereissati, inaugurando aí uma mudança no governo cearense e o empresariado voltando com força total administrando a política do Estado. Então, a 2 é verdadeira. Está repetida nos itens A e B. Mas eu sou obrigado a ler a 3. O governo Gonzaga Mota foi marcado por uma longa crise econômica, resultado da má administração econômica nacional e fortes cruzão dentro dos governos estaduais. Ele instituiu as Gonzaguetas que correspondiam aos vários concedidos aos constantes atrasos de salário. Verdadeiro. Meu pai foi funcionário público estadual e o salário chegou a atrasar seis meses ou mais. Consequentemente, nós temos aqui o item B eliminado. A nossa alternativa, vou tocar aqui para o amarelo só para destacar, é a alternativa A, Gonzaga Mota. Vamos aí para a questão 16 também sobre o governo Gonzaga Mota. Vou resolver a 16, que também fala sobre o governo Gonzaga Mota, questão relativamente muito grande. um texto gigantesco, para você ler depois com calma e tal, que a gente não sabe como é que a banca pode cobrar isso. Eu sempre coloco as questões num nível um pouquinho mais puxado, porque nós estamos num ambiente controlado. Certinho? E se você ver de onde a fonte, não foi de nenhum livro de história do Ceará. Foi diretamente do site da FGV, o CPDOC, Informações sobre a História do Brasil, que vai falar sobre o governo do senhor Tasso Ribeiro de Eissat. Então, vamos lá. Sobre a era Tasso, que começa com a primeira eleição. Na primeira eleição, nós não tínhamos no Brasil um processo de reeleição. Esse processo ele só vai passar a existir a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso. Então, vamos às questões. Sobre a era Tasso, julgue as sentenças em V para verdadeiro e F para falso. E a final é a alternativa correta. Seu governo inicialmente, inicialmente, contou com amplo apoio dos apadrinhados políticos coronéis, como Gonzaga Mota e Maria Luísa Fontenelle. Maria Luísa Fontenelle do PT. Primeira mulher a governar a cidade de Fortaleza. Apoiou Tasso? Apoiou. Gonzaga Mota apoiou Tasso? Não. De jeito nenhum. Então, a primeira assertiva é falsa. Se a primeira assertiva é falsa, eu já elimino sem medo de ser feliz o item A. custo zero. Eliminei o item A, sigo adiante. Vamos aí para o item dois. A era Tasso é marcada pela modernização econômica e o enxugamento da máquina administrativa com a demissão de milhares de funcionários fantasma. Existiam mais ou menos 15 mil funcionários fantasma que estavam na folha de pagamento há uma década gente que já tinha morrido e continuava recebendo salário. Deus sabe como esses caras sacavam esse dinheiro. Então, a segunda assertiva aqui ela é 100% verdadeira. se a segunda já é verdadeira isso já me permite eliminar por tabela a minha questão. Elimino o item D e elimino o meu item B de bola. Mas vamos justificar as teclões. Olha a terceira. O governo taça é resultado do novo arranjo político de Ceará com a abertura política nacional e o processo de nova república marcada pelo pluralismo político verdadeiro. Tanto é que o partido do Taço era o PMDB que coincidentemente era o partido do senhor José de Ribamar Farney que fez recentemente 94 anos. Então, primeira falsa segunda e terceira verdadeira e a última falsa uma das metas do governo das mudanças do governo do Taço era a melhoria dos indicadores sociais. Tal meta foi alcançada apenas com o governo de seu sucessor. Ciro Ferreira Gomes falso essa meta ainda nem foi alcançada. O Ceará ainda tem grandes bolsões de pobreza. Consequentemente nós vamos ter como alternativa o item C de casa. Tranquilo, voltando voltando para vocês. Beleza? Até aqui tudo na paz. Eu acredito que vai dar para resolver todas as 20 questões. Chuchu, beleza? A pergunta sim, vamos fazer as 20. Vocês querem receber o material marcado ou o material sem marcação só com flashcard? Ele está todo pintado e tal. Digam logo para no final da aula eu já produzo o e-book e já mando todo marcado. Sem marcação é melhor de ler. agora me pegou que estou ali. Mas já tem o PDF sem marcação aí a gente precisa com marcação. Pronto. Só que tem um detalhe, esse outro PDF tem os flashcards. Olha a outra criando confusão. Manda os dois, manda os dois. Vou mandar aí duas versões, uma com marcação e outra sem marcação para agradar gregos e troianos. Cuida! Vamos lá. Nós já estamos chegando na reta final resolvendo as nossas 20 questões. Prontinho. Olha só a questão 17. A 17 é bem puxada. As eleições para o governador do ano de 86 inauguraram um novo ciclo de poder no Estado do Ceará cuja pretensão, cuja ideia era inserir o Estado na modernidade política. econômica e social sobre esse cenário político é incorreto. Olha, letras aqui. Incorreto. Por favor, no dia da prova, se aparecer a palavra incorreta, a primeira coisa que você vai lá é marcar, circular de caneta para você lembrar que eu estou querendo o item errado. O Ceará passou por um dinamismo, uma mudança econômica que pôde-se observar principalmente pela intensificação do capitalismo no campo. pela instalação de novas indústrias e pelo turismo vitorâneo, investimento verdadeiro ao Beach Park, ao aeroporto modernizado, ao Ceará produzindo fruta e exportando para o mundo inteiro, o item A é verdadeiro. Item B, no que tange, no que se refere à agropecuária, ao território agrícola, continua predominando uma atividade extensiva, com a estrutura fundiária concentrada e base técnica rudimentar. Verdadeiro. Nós temos projetos agrícolas modernos? Temos, mas predomina a população agrícola cearense, é predominante com a quareia extensiva, o roçado, a queimada, a coivara, e isso prejudica o meio ambiente valendo. A e B eliminada. Dois itens. Olha só o item D. Por sua beleza e seu tema favorável, o litoral do Ceará se tornou alvo de grandes investimentos privados, incentivados por programas do governo federal e estadual, promovendo a expropriação à tomada de comunidades tradicionais. Verdadeiro. Os índios pagaram caro por isso, né? Anacés, Tremendés, Almofalas, todas essas comunidades sofreram esse impacto. Então, o que é que nós vamos fazer? O item incorreto, marcando em vermelho, é o item C de casa. O dinamismo econômico, desenvolvimento econômico, eliminou os elevados de pobreza. Não. De jeito nenhum. Tá? Não eliminou. Pode ter diminuído. Diminuído de forma expressiva, mas eliminado jamais. Olha 18. Questão bem boazinha de assertiva. Analise as assertivas sobre a primeira gestão de TAS e Gereissat, entre 87 e 91, e assinale a alternativa correta. TAS e Gereissat, né? TAS e, ó, integrava o movimento Pró-Mudança, comandado pelo PMDB, e contava com o apoio do PCdoB e do PCdoB. Por incrível que pareça, esse item aí é um item verdadeiro. Tasso recebeu o apoio da esquerda, inclusive do PT. Tá? Tem foto do Lula com Tasso, Maria Luísa com Tasso. A primeira é verdadeira. Se a primeira é verdadeira, venho aqui para a B, elimino. somente a B. Vou para a segunda, tá? Nos seus primeiros dias de governo, Tasso encontrou os cofes estaduais vazios e o BEC, Banco do Estado, sob intervenção federal. Verdadeiro. Aí, qual foi a ideia do tio Tasso? Vender o BEC para o Bradesco, né? Tanto é que os funcionários públicos estaduais recebem os seus salários em banco privado. Isso é uma coisa estranhíssima, né? Muito recentemente, os funcionários da Prefeitura de Fortaleza recebiam no Banco do Brasil. Agora, recebem no Bradesco também. Isso para o Bradesco é uma maravilha, né? Ele vem em todo tipo de empréstimo, pacote. Primeira e segunda são verdadeiras. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, eu consigo eliminar o item C. Sem nenhum problema. sou obrigado a ler a três. Manteve a mesma estrutura de funcionalismo público já existente. Claro que não. Ele demitiu mais de 15 mil funcionários fantasmas. Logo, ele não manteve a mesma estrutura. Sendo assim, esse item A, ele é falso. Sobrando por tabela o item D de dado. Zero oito centros. Questão número dezenove. Moleza. A eleição para governador do Ceará em 86 teve um resultado surpreendente. O coronel Adalto Bezerra, apoiado pelas forças políticas até então dominantes do Estado, foi derrotado por um jovem empresário que pela primeira vez concorria a um cargo político. O Tasso nunca foi candidato a nada, nem a síndico, nem a prefeito, nada a deputado de Farol, nada. Primeiro cargo político do rapaz foi o governador do Estado e foi eleito. Aí vamos lá. Iniciava assim um novo ciclo na política cearense, dominado pelo grupo político liderado por Tato Gereçate, o qual elegeu seu sucessor, Ciro Gomes em 90 e por duas vezes se reelegeu em 94 e em 98. Esse livro é muito bom, eu tenho, claro, fico obrigado a ter, mas não dá tempo de ler aí não, recomendo aí do Nelson Campos mesmo, beleza? Que é mais fininho, dá tempo de ler com tranquilidade. Vamos aí a questão número 19. Sobre a denominada Eratasso, analise as assertivas e assinale a alternativa correta. Era Tássio, né? Foi marcada pela modernização do Estado, investimento em infraestrutura e enxugamento da folha, de pagamento com a cassação, cassação a si mesmo, de funcionários fantasmas, verdadeiríssimo. se a minha primeira assertiva ela é verdadeira, eu já consigo eliminar o item B de bola. Vamos aí então para a segunda, ou não preciso ler a segunda, preciso, vamos para a segunda. A era Tássio foi resultante da abertura democrática nacional, com a eleição do presidente da República, José de Ribos Marçalmei, e a implantação de uma política econômica de descentralização. muita calma nesta hora. Cuidado com as armadilhas que nós montamos as nossas questões. Cachinho, deixa o item dois cozinhando. O que é que você diz? Não, José Sarney não foi eleito. Foi eleito sim, de forma indireta. O Tancredo Neves foi eleito, Tancredo Neves morreu em condições bem suspeitas, e quem é que assume? O seu vice, que era o senhor José de Ribos Marçalmei. Assim sendo, eu elimino o meu item B e elimino por tabela o meu item C. Beleza? Mas não custa nada justificar. Olha a terceira. Seu governo se caracterizou por um amplo processo de privatização, modernização e redução da máquina pública, que resultou em ensinamento das contas estatais. verdadeiro. Mas desencadeou o aumento da miséria de forma hegemônica, ou seja, igual. Não. Pode ter acontecido o aumento da miséria, mas não foi hegemônico, não foi igual, não foi do mesmo jeito em todo o Estado, o que torna essa questão falsa. Consequentemente, eu tenho por tabela a minha questão alternativa, o item A. E a nossa saideira, moleza total, fechando aí as 20 questõezinhas. Olha só de quem é o texto, quem é que faz isso, o IB com o concurso, questão 100% autoral, dentro da pegada da nossa banca. Certinho? Vamos lá. É inquestionável que a administração, ou melhor, a Era Tafo, trouxe profundas mudanças para a estrutura política, social e econômica do Estado de Ceará. No entanto, isso não significa dizer que essa administração não teve seus pescaus, seus problemas, sendo acusada por diversas vezes de clientelista e de instalar o novo coronelismo, agora tecnocrata, um governo técnico. Ainda assim, foi verdadeiramente um governo de mudanças, positivas e negativas. Está aí o texto meu, governo Tafo, reverso da história. Sobre as realizações da Era Tafo, todas estão corretamente relacionadas à exceção de moleza. É só você saber o que é que não foi feito no período do senhor Tasso Ribeiro Gereissat. Primeiro, obra do Castanhão, Tasso Gereissat. Essa obra do Castanhão, ela é do século 19, quando o senhor Antônio Conselheiro dizia que o sertão ia vir a mar, ele estava se referindo a dois projetos, a transposição do São Francisco, que é do século 19, 1857, e também a construção do Açú de Padre Cícero, que é o nome oficial do Castanhão. Então, item A, verdadeiro, Tasso. Item B, Era Tasso. Cuidado, que Era Tasso não é necessariamente o governo do Tasso, mas sim os políticos vinculados a ele que o sucederam. Construção do complexo do São Porto Ato e Percém, verdadeiro. Por acaso, Asso tinha plantações de maracujá e acerola ali para facilitar sua exportação para o mercado externo, verdadeiro. E a expansão do aeroporto internacional Pinto Martins, verdadeiro também. O que é que ele não fez? Flameg. O Flameg era um plano de desenvolvimento criado pelo senhor Vigílio Tavorá. Tranquilo? Nós finalizamos as 20 questões e no finalzinho aqui os nossos flashcards sobre os períodos importantes, período colonial e período imperial. Tranquilo? Nós fizemos as nossas questõezinhas, as nossas 20 questões, todas elas resolvidas dentro do prazo estabelecido e agora vou transformar isso em um e-book com marcação e sem marcação e a coordenação vai enviar aí para vocês. Bom descanso que meu trabalho continua. Boa noite a todos, partiu, fui! e aí e aí e aí Obrigado.